Gente, eu tô aqui com as fãs brasileiras do Twilight que estão acampando, uma coisa mais cool, mais legal que eu já vi na minha vida. Me conta o seu nome, Luana. Isso, me conta como é que tá sendo a experiência de você tá aqui em Los Angeles fazendo isso, gente. Uma loucura, nunca tinha vindo pros Estados Unidos, vim pro acampamento e hoje valeu a pena já ter vindo. Teve o show da Cristina Perry, Jackson, Ashley, Nick. Então só isso já valeu. Apesar da loucura, do frio... Tá valendo a pena. Conta aí, Camilinha. Você já está morando aqui, tá fazendo um programa, não é isso? Eu sou a perda. Isso, eu sou a perda. Exatamente. Mas conta como é que tá sendo viver esses filmes. Eu não imaginava que ia ser tão assim dessa maneira, porque a gente pensa, nossa, eu vou acampar. Todos esses dias vai ser cansativo, mas a gente não sente, porque é uma emoção atrás da loucura. E como é que toma banho, banheiro, essas coisas básicas? Olha como é que a galera é inteligente. Conta aí pra mim. Então vocês estão no hotel e tem o lugar no acampamento. Porque a gente pode sair, né? Então a gente pega e vai no hotel, toma banho e volta, porque... Aí toma banho, dorme, se esquenta, come e vem pra cá. De manhã cedo, sete da manhã a gente já tá aqui. E de dez horas a gente volta pro hotel pra dormir só. Ah, entendi. Mas vocês tem o lugar. Vocês marcaram o lugar de vocês no acampamento, né? A gente tá na cabela da gente. Aham. O que tá falando é que todo mundo conseguiu ver os atores hoje. A Ashley, o Jackson, a Stephanie Maia, a Nicki Reed. A Nicki Reed falou oi pra mim. Oi, meu Deus. Então cá, junta mais um pouquinho porque aí todo mundo aparece. Isso, isso. Assim tá perfeito. Então tá sendo um sucesso total essa operação, né? Tá, tá. 100%. Tá valendo a pena. Tá valendo a pena. Valeu. O Iago, você não tá nem aparecendo. Fica atrás, então. O Iago tá se metendo, como sempre, nas histórias das meninas. Gente, mas eu amei. Parabéns aos fãs do Twilight. Eu adorei essa ideia do acampamento. E adorei que vocês tiveram a chance de ver essa galera toda e mais ainda de conhecê-las pessoalmente. Com certeza. Tá? Divirtam-se. Obrigada. Obrigada a vocês.